Se chama carboidratos complexos, ou seja, cadeias muito grandes de carboidratos simples, porque são sempre os açúcares que depois se juntam para aqui. A farinha, farinha é o que? É um carboidrato, um carboidrato complexo. Se eu boto farinha dentro d'água, ela faz o que? Chupa. O cacau, se boto dentro d'água, faz o que? Por que? Porque no cacau tem uma fibra, um carboidrato complexo, cadenas grandes, que tem essa característica, chupar água. E, sempre falando em farinha e cacau, se eu aqueço essa água, chupa mais ou chupa menos? Mais. Por que? Aumentando o calor, aumento melhor as reações. Por isso falo que é um catalisador, o calor. Precisamos do calor, por quê? Porque ele aumenta essas características. Digamos que na maioria dos casos, são bem-vindas. Em outros casos, não. Por exemplo, por quê? Por um ámbito, não? Uma farinha, como pode ser uma maizena. Se eu aqueço muito, depois, chupa demais. Não? E se chupa demais, veremos que no sorvete também teremos problemas. É, porque estou ressecando, estou tirando água daquela estrutura. Não? Invece, essa água deveria ser livre. Não? A que é a espatulabilidade que vocês veem? Ou sorvete? Depende de que? Depende de quanta água congelada tenho e de quanta água livre, liquida, que eu tenho. Agora, a pergunta é a seguinte. Como um produto, no? Que tem 70% de água, a menos dose, não é congelado? Gente, essa tem 59% de água. Se eu coloco o creme de leite dentro do freezer, a menos 10, menos dose, congela? Como não? Claro que congela. E como pode ser que esse produto tem muita mais água, tem um 19% a mais de água e não congela? Como pode ser? Chama-se de física. Aqui, química, não tem muito a ver, é mais física. O ar influe sobre essas coisas, mas o que mais influe... A gordura? Não, a gordura, não, nada, zero. Se fosse a gordura, essa que tem 35% de gordura, não? Não, pior não, a gordura não mexe com isso. Não? Os açúcares... Porque a gordura é uma gordura mais rápida, não precisa de água. Não, depende do ponto de fusão dela, depende do cristalização, depende de muita coisa. Dicemos que a gordura não influe sobre o congelamento de água, não tem nenhuma interação com ela. E aí A CIDADE NO BRASIL